Pelo menos três soldados morreram e oito ficaram feridos num ataque no sudeste da Turquia. O ataque ocorreu em Uluder, na província de Sırnak. Segundo a versão oficial, a coluna militar foi visada por uma bomba acionada à distância por membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Os ataques às forças militares turcas têm-se multiplicado no último ano no sudeste da Turquia, desde que o PKK pôs fim a dois anos e meio de cessar fogo. O exército prossegue as operações contra os rebeldes. O exército prossegue as operações contra os rebeldes.